A hora é agora, você vai comprar seu zero Itavema Renault, já tem preço bom. Quando faz mega feirão de Natal, hein, Zacarias? Feirão de Natal é aqui. Você vai fazer os melhores negócios, são os últimos dias de P&R do Z. Você tem que comprar seu carro, é agora, pra fazer um excelente negócio. Vamos começar com o Clio. E mais aqui, ó, já separei essa exclusividade. É o novo Clio, a partir de 22.990, 3 anos de garantia pra toda a linha Zero Kilômetro Renault. Agora tem o Sandero chegando na tela. O Sandero, Maurício, de 36,5, com ar, direção, vidro elétrico, trava, CD MP3, você vai pagar 31.490. É o Sandero Expression 1.0. E tem tudo de zero quilômetro na loja, inclusive Duster, gente. Que carro é esse? Esse carro é exclusividade Itavema. Esse carro é uma Duster Dynamic 1.6 completa, menos couro. Esse carro de 58 mil por 52.490. E tem juros zero nela, Maurício. Olha que maravilha. Por isso, ó, pode correr pra cá, porque agora é a hora pra você comprar seu zero quilômetro, inclusive Mega Feirão em Seminovos. Com certeza. E traz seu carro pra valer que eu tô fazendo um excelente negócio. Vamos mesmo? Vem pra cá. Vamos mostrar Seminovos. E o Mega Feirão também aqui em Seminovos, na Itavema Alto Brasil. Isso aí, você vai passar o seu Natal com o seu veículo Seminovo aqui da Itavema Alto Brasil. Quero o preço, vai. Agora, esse Honda é um EX automático 2010. Esse carro de 47 mil por 43.990. É automático esse carro. Olha o descontão. É um Uno Way 2011 1.0 de 26 mil por 23.990 com direção, vidro elétrico e trava elétrica. Completa-se. Tem mais na loja. Vamos de Celta. Tem muito mais. Tem um Celta Life 1.0, duas portas, de 17 mil por 15.490. E você leva ainda vidro elétrico e trava elétrica nesse carro. EcoSport. Essa é uma automática 2011, completa, único dono, impecável, de 47 mil por 42.990. E pra encerrar? Pra encerrar, esse Clio Sedan Expression 2004, completo. Tem ar, direção, airbag duplo, tudo que você precisa de conforto esse carro tem. De 17 mil por 14.490. E merece o telefone. Que é o quilômetro 223 da Via Dutra, sentido São Paulo. O telefone é 24-23-8000, 24-23-8000, vem correndo pra cá. Mega Perão!